Tá ligado? Pinote Não, vou de chefe de barca não, vou de P1, Manoel Aí, aí, aí Copom, Pinote, phaser, branca, sentido industrial positivo pela Groove Passando ao lado do hospital desativado positivo, continuo no sentido industrial pela Groove Vai entrar no trilho de tenda Groove, Copom Passando pelo trilho de tenda Groove, continuo no industrial positivo Continuo no trilho de tenda Groove, Copom Roletando, Copom, Roletando vai cair na igreja da Groove, positivo, igrejinha da Groove Pergunta se tem alguma unidade de novo QT, a dobrou à direita, sentido, tá roletando Groove atrás do hospital desativado, Copom Atrás, sentido industrial novamente, Copom, sentido industrial novamente Continuo no sentido industrial, Copom QT, a dobrou à direita, última rua da Groove Tá nos becos da Groove, positivo Próximo ao quarto GB, ao lado do quarto GB, nos becos, positivo Voltando a sentido hospital desativado QT, a dobrou nos trilhos de tenda Groove, rua atrás da UDP Tá na rua de trás da UDP, Copom Sentido atrás da UTA PAPA, positivo Continuo no sentido atrás da UTA PAPA QT, a dobrou à esquerda, vai cair no posto da Groove Próximo ao Detran, positivo Ao lado do Detran, Copom, ao lado do Detran, sentido praça Tá sentido praça, Copom Continuo no sentido praça, vai cair na rua direita da praça, sentido avenida dos estados Continuo no sentido avenida dos estados, QT, a dobrou à esquerda, sentido praça Garagem da praça, garagem da praça, na parte do viador do Maze Bank, positivo Dobrou à direita, antiga garagem do Tático, Copom Antiga garagem do Tático Tá indo reto, esquerda, vai cair no Maze Bank, positivo Viaduto em cima do Maze Bank Tá no viaduto do Maze Bank, no Arcadions, positivo Viaduto embaixo do Maze Bank, vai retornar ali a garagem do Tático, positivo Esquerda Dobrou à direita, tá sentindo o estacionamento vermelho Mas é sério, mano, essa viatura aqui, ela é boa no final, se eu esticar na pedra Assumir, tomando força Copom Tá sentindo o Grove, QT, ali, tá ali Vai retornar pelos dedos da Grove, QSL Copom, tá passando do ponto da Grove, QSL, sentido contrário, sentido cidade E a viatura pra fazer, eu sei, QSL, passa ali em frente ao mercado, direto 3 da Grove Adentrou à direita, QSL Copom, continua reto, vai cair, tá sentindo industrial, positivo E do lado, o estacionamento aqui da Grove, vai cair no 3-3 da Grove Bora, fio, bora, fio Adentrou um estacionamento aqui, positivo Tem saída, não, tem? Ou tem? Tem escada, né? Tem escada? Tem, acho que tem Tem, tem, saiu por trás lá Copom, já saiu do estacionamento Esse daqui eu sabia que tinha saída, não Já adentrou novamente, Copom Estou lutando pela Grove Picos da Grove, Copom Vai cair no cabeleiro da Grove, Copom Slex, pera Positivo Arrovetano, sentido 3-3 Será que vai quebrar a direita? Sei não Não sei Copom Vibe 204, vai trabalhar com o cerco, positivo Positivo, equipe Arrovetano, vai passar igual a anos, por cima das no metrotério Vou trabalhar com o cerco Vai trabalhar com o cerco Positivo, eu gosto de trabalhar com o cerco Vai cair atrás da Grove, Copom Ficando com o cerco Vai, ai, ai Leitando pelo tiro de tiro Positivo Oh, foste Pomat Que bradinha, entraspiu o necrotério novamente Aqui sai, aqui sai, né? Aqui sai Atras do necrotério, Copom atualmente vai adentrar o estacionamento aqui é estacionamento e saída não adentro estacionamento não tem saída fala 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 a gente acionamento azul possivelmente uma saída só vou lá do outro lado tá ou nossa ele viu que não tinha saída a porta atrás da dp tá bom ele viu ali qual é o seu esquema ou sincrona teve é pode ser fobato eu não tô tranquilo passou pela praça foi sentido 2 e a da esquerda sentido garagem praça e também agora embaixo do mês bem o palco embaixo do mês bem que é sério comando força vai a subir aqui e aí o rapaziada o pinote durou muito lá o bração lá caiu bacana o braço não o desembarque eu posso agora em frente ao hospital continuar subindo mais um pinote galera vamos lá esquerda assim a gente não adianta esse daí pinote bração esse daí é o braço ele rodou tem nem graça isso aí era o nome do jantar é a água do shopping super aí vai pegar a mão alta aí vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá copa a fronteira tá passando nesse momento vai cair atrás de estacionamento vermelho positivo vai cair agora atrás de estacionamento vermelho dobrou a esquerda sentido praça positivo a direita dobrou a direita sentido sentado dos assassinos e lá frente é continuar reto gta 5 rp dispositivo a prescrição dobrou a esquerda vai cair nos trilhos de tenda groove de tenda groove continua seguindo aí não dá mano esse carro corre mais e agora e agora direita aqui ó lá 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 próximo ao a carrefour aqui próximo à arena positivo tá pelos becos aqui vai cair nos balas o pagos no pagos caiu novamente no trilho de trem vai cair na rua atrás do delta papa positivo continua no trilho de trem caindo agora na rua de trás do delta papa pegou a direita sentido atrás do delta papa positivo continua na rua de trás do delta papa sentido delegacia e isso parou que aí ladrão perdeu levanta a mão perdeu bora filho bora filho copão dois indivíduos ele desembarcou e entrou novamente voltando pela rua de atrás do delta papa sentido grove mantém mantém na grove que tem a dobrou o sentido de hospital desativado positivo roletando do hospital desativado não adiantou o hospital desativado adiantou o hospital desativado continua sentido praça positivo sentido praça tá sentido antiga bem expositivo pelo lava rápido da grove que tem a dobrou a direita a sentido qual é o sessão que eu vou cantar no cabelo a navio com sentido concessionária na 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 frente a os som n'á no canção do bens e bem que possui que tem a dobrou a direita sentido praça não esse cara dele é muito bom pra curva galera a vadura uma bomba positivo saindo da garagem da praça sentido embaixo o túnel no mês e bem possível tá embaixo do mês e bem que sentido central dos assassinos morreu porque até a dobrou direita sentido o estacionamento vermelho postivo que até dobrou direita novamente sentido antiga prefeitura para que o cara tá ajudando servir no livro onde é que vai que eu vou na torre central e isso é essa rampada aí velho é que tem quebra-mola né que é baixa que é boa direita por abaixo do ifood sentido campinho ou abaixo do ifood sentido campinho agora bora continua no campinho ou ele até assustado ali viu agora que nós chegamos atrás pegou a avenida dos estádios sentido vila alpina pela mão incorreta de tráfego positivo pegou a mão certa sentido vila alpina positivo mas certa da avenida dos estados sentido vila alpina vai cair agora na altura do cassino caindo na altura do cassino sentido antiga base do torpo chivo para tocar que fez o gol 118 por favor assume bom continuar pela 22 passando agora numa das entradas na barragem que eu sei o fara fazer só dando rpt uma transferência de cor rosa dentro da hora da contra a época a uma tá em dia vamos lá em dia bateu 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 Choro! Para de chorar! Pronto, é assim pô! Essa é pouca! É, é pouca!